Olá a todos, boa tarde, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Ana Fortuna, vamos ver se temos fortuna aqui. Pessoal, hoje que é quarta-feira, vamos ver se temos prémios. Mas pessoal, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder vídeos futuros. Estou sempre a trazer coisas novas, surpresas, de vez em quando. Vamos ver o que é que a sorte nos reserva aqui com a pé meia. Esta também é uma raspadinha que pode dar 1500 euros por mês durante 10 anos. Se sair 3 sacos iguais, 1000 euros durante 5 anos ou 500 durante 2 anos. Se sair 3 sacos da mesma quantia. Os símbolos do jogo aqui indicados também dão prémio. Vamos ver o que é que a sorte nos reserva então com esta raspadinha que já há algum tempo não trazia aqui para o canal e elas estão sempre aí no banco. Como vocês vêem, tem então tesouro-trevo e o duende. Moeda da sorte. Não é igual. Carteira. Não é um símbolo igual. Chapéu. De sorte. Também não. Pata. Também não. Ferradura. Também não é igual. E esta era a 0,30. arco-íris. Não. Olha, um saco por mês de 1000 euros. Durante 5 anos. Se aparecesse mais dois iguais. Vamos ver. Bola de cristal. Também não. Outra arco-íris. Não. Por fim, tenho o pote de ouro. Esta raspadinha não tem qualquer tipo de prémio. Vou ver agora aqui a caixa forte. Já há algum tempo que não trago nada aqui para o canal. A ver se tem sorte com esta caixa forte. Esta é a 0,20. Bem, vamos lá ver. Coração. Coração. Nestes dois jogos tem de aparecer ou em linha ou em coluna. Iguais. Tudo igual. Vamos ver. Tem banco. Aqui banco. Claro. Aqui. Caça. Os mesmos símbolos podem estar nos dois jogos. Cheque. Cartão. Brincos. Pote de ouro. Aqui. Pote de ouro. Cadeado. Ok. Cadeado. Só falta um que é a esmeralda aqui para ter prémio. Vamos ver. Lingotouro. Relógio. Relógio. Porco. Porco. Coroa. Coroa. Coroa está aqui. Cofre. Papito de ouro. Diamante. 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 Gráfico de linhas. E por último as moedas. Não. Também aqui. Sem prémio. Letra G. Letra G. Letra G. Duas letras diferentes. Significarei prémios superiores a 150 euros. Raspadinha. Não tem prémio. Vou ver agora o que é a recompensa. Esta também é das novas. Seu. Este ano. Tem que sair o saco. Vamos ver. Se esta que está premiada. Pelo menos de um saco. Vai. Já fizeram like. Já se inscreveram no canal. Vai. Faça aí o like. e inscreva-se no canal. A ver se me dão sorte. Não. Ah. Tem o saco. Olha. Finalmente. Um prémio. Três raspadinhas de 3 euros. Vai. Tem aqui um saco. Vamos ver se tenho mais. Esta é a 004. Xerife. Pode dar até 12 prémios. Já vou. Se esse mais sacos. Ferradura. 30 mil. Bem. Também podia ser esta. 3 mil aliás. 30 mil é o prémio máximo dela. Chapéu. Outro a ferradura. Cofre. Outro cofre. Aqui. Xerife. Prémio é de 13 euros. O preço. O preço. O preço da espadinha. O coste dela. Investir aqui. 9. Tem 3 euros de retorno. Que é no prejuízo de 6 euros. Mas é assim pessoal. Nem se ganha. Nem se desperte. E jogo é jogo. Muito obrigada por assistir. Se gostaram do vídeo. Façam like. Inscreva-se no canal. Brevemente terei aqui. Mais novidades. E surpresas. Para vocês.